Esse ano eu quero paz no meu coração Quem quiser ter um amigo que me dê a mão E aí turma boa, tudo bem meus amores? Encerramos o especial de Natal e vamos dar início ao de Réveillon Que vai funcionar da seguinte forma Serão 6 vídeos postados na segunda, quarta e sexta às 18 horas Pra quem está na região que tem horário de verão é às 19 horas Então marca aí na agenda, temos esse encontro marcado Se você chegou aqui agora, seja muito bem-vinda Aproveita pra se inscrever no canal que é só clicar nesse botãozinho vermelho aqui embaixo Depois que você clica, aparece um sininho, você clica também Aí você aproveita, deixa seu like, comenta o que você quer ver nos próximos vídeos Compartilha com suas amigas E se você aprender algo que eu ensinei por aqui Posta, me marca e usa a hashtag Madá, aprendi com você A lista de todos os materiais e o link das minhas outras redes sociais Vai estar tudo aqui embaixo na descrição do vídeo Agora chega de blá 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 e bora lá que eu vou te ensinar Eu vou iniciar o bordado nesse short utilizando as costuras como guia Então a primeira pedraria vai passar bem aqui, rente as costuras Já coloquei a linha na agulha e dei um nó na ponta Eu vou vir aqui pro comecinho da barra do short Vou colocar a minha agulha no tecido e vou subir Bem do ladinho de onde a minha linha saiu Eu dou um pequeno pontinho Pego a minha linha e giro de 3 a 4 vezes em volta da agulha Puxo Se formou um nozinho aqui Eu vou entrar bem aqui, rente E vou jogar a minha agulha pra depois do nozinho Pra quando eu colocar a pedraria passar por cima dele Já que eu fiz o nó bem reforçado aqui Eu não vou precisar desse Aí eu corto Vou começar utilizando essa pedraria Que ela é bem parecida com o arroz Na verdade eu acho que é tipo um arroz colorido Pois bem Eu vou aqui dar um espacinho que tenha mais ou menos o tamanho dessa pedraria Aí eu sempre começo e finalizo dando uma trava Quem me acompanha sabe Mas se você chegou agora Eu vou te mostrar como é Eu venho Deixo o espaço mais ou menos que tenha o tamanho da pedraria Aí em vez de eu avançar pra frente A minha linha inicial tá saindo aqui Aí eu volto em direção a ela E puxo A pedraria se encaixa no lugar Mas me obriga a passar com a agulha novamente por dentro dela Então eu passo Puxo Aí eu coloco a minha agulha bem rente a ela E dou um pequeno pontinho à frente Esse ponto vai definir o espaço entre uma pedraria e outra Eu puxo Essa trava impede que o nosso bordado repuxe Então a pedrinha fica bem firme no lugar Vou pegar uma outra pedraria Tá aqui Agora eu vou dar um espaço que tenha mais ou menos o tamanho dela E mais um pontinho à frente Puxo Uma pedrinha Um espaço à frente Mais um pontinho E puxo De três a quatro vezes que eu venho colocando as pedrinhas Eu dou mais uma trava Pra impedir que o nosso bordado fique frouxo Então eu volto Passo por dentro de novo da pedraria Entro rente Dou um pontinho à frente E continuo repetindo todo esse processo Vim bordando aqui o final Aqui mais ou menos uns três dedos Antes de chegar ao fundo do short A gente tem que parar Porque senão a perna vai ficar roçando E vai machucar Então sempre no começo e no final Eu dou uma trava Pra ficar bem firme Você já aprendeu né Que volta E passa por dentro novamente Agora eu vou jogar a minha agulha aqui pra lateral E vou voltar fazendo esse mesmo processo Só que agora com a pedrinha na cor rosa Fiz a fila com o rosa Minha linha tá acabando e eu vou finalizar Aqui eu dei uma trava Eu entro com a minha agulha bem rente à pedraria E jogo pra baixo dela Aí eu dou um pequeno pontinho Aqui abaixo da pedraria Venho com a minha linha E giro em volta da agulha De três a quatro vezes Puxo Se formo um nó bem reforçado Eu entro embaixo da pedraria E saio do outro lado Puxo trazendo o nó Pra ficar bem escondidinho aqui Embaixo da pedraria E corto o excesso da linha Agora eu vou repetir esse mesmo processo Com a pedrinha na cor azul Já contornei todo o short Com as três cores de pedra Agora eu vou marcar as pedrarias Que vão ficar na horizontal Eu venho com a régua Coloco Pego a pedraria E coloco a pedrinha Com o furo igual com a régua Pra mim ter uma noção aqui Onde eu quero traçar Então vai ficar aqui Que eu vou passar o tracinho aqui Pra costurar E vai sobrar um espacinho aqui em cima E um espacinho aqui em cima Então eu decidi Aí eu venho com a caneta em gel na cor prata E faço uma linha reta Passando o reto e a régua Aí essa pedraria vai ser costurada aqui em cima Eu vou aproveitar Vou colocar ela no canto Vou colocar ela aqui no lugar E vou vir com a régua novamente E vou traçar esse próximo risco Eu vou jogar aqui Já que eu fiz a primeira Pra ficar bem rente Então eu venho com a caneta novamente E passo o traço E vai ficar assim a marcação Já dei um arremato inicial E joguei a minha linha aqui Pra o início do risco Eu pego meu chatom Eu entro com a agulha do lado direito dele Para o lado avesso Aí eu vou dar um pequeno pontinho Que tenha mais ou menos o tamanho Entre esse furo e essa bordinha Veja que é um pequeno espaço Então é um pequeno pontinho Eu dou aqui A minha linha tá aqui, ó Eu dou um pequeno pontinho aqui A frente dela Aí eu vou dar um ponto grande agora Porque eu tenho que chegar Com a minha agulha Aqui no próximo furo Então veja que é um espaço grande Então eu dou uma pontada maior aqui Aí eu puxo Quando eu puxo A pedraria se encaixa Aí eu passo a minha agulha De baixo para cima Por dentro do furo dela Eu posiciono ela no lugar Eu vou entrar com a minha agulha Bem rente A pedraria Eu vou dar uma pequena dobrinha No tecido aqui E vou passar com a minha agulha Novamente por dentro do furo Puxo Vou entrar com a minha agulha Rente E dar um pequeno pontinho A frente Puxo Entro com a minha agulha Do lado direito da pedraria Pro lado avesso Dou um pequeno pontinho A frente E um espaço maior Que é o tamanho do meio Da pedraria Puxo Ela se encaixa Passo a minha agulha De baixo para cima Eu vou entrar Rente A pedraria E dar Um pontinho A frente Repito o mesmo processo Com a outra Passo a agulha De baixo Para cima E aqui Eu vou dar uma trava Que é Passar duas vezes Pelo mesmo furo Passar a primeira Aí na segunda Eu já vou entrar E já vou jogar A minha agulha Aqui Para o próximo risco Você vem Puxando bem Para o bordado Ficar bem preso E aqui Eu vou repetir O mesmo processo Que eu repeti aqui Colocar a verde A rosa E a azul Todos esses chatões Eles são aplicados Da mesma forma Que eu acabei de mostrar Só esse daqui Que vai ser diferente Eu vou continuar o processo E já volto Vim repetindo todo o processo Agora eu vou aplicar Essa pedraria As demais Eu entro com a minha agulha Do lado direito Para o lado avesso Já essa É ao contrário Eu vou entrar Do lado avesso Para o lado direito Vou passar Por minha linha Aqui Eu posiciono No lugar Que eu quero Seguro Com o meu dedo Entro com a agulha Bem rente Aqui a pedraria Dou uma dobradinha No chote E passo Com a minha agulha Por dentro Do furo Puxo Entro com a minha agulha Aqui do outro lado Do furo E jogo A minha agulha Para frente Para passar Por dentro Desse outro furo Puxo Passo a minha agulha Por dentro Do furo Vou repetir O processo A minha linha Sai de dentro Do furo Eu entro com a minha agulha Do lado da pedraria Passo por dentro Do furo Dei uma dobradinha No tecido Que facilita Esse processo Puxo Aí aqui Eu entro Do ladinho Da pedraria E dou Um pontinho A frente Veja que Nessa pedraria Vai ficar um pontinho Para um lado E um pontinho Para o outro Se a gente Der só de um lado Ela vai ficar Levantando Não vai ficar Presinha Vou fazer Vou fazer Novamente Entro Do lado Avesso Para o lado Direito Da pedraria Puxo Aí eu posiciono Ela no lugar E pressiono Com o dedo Segurando Entro Com a minha agulha Do lado Da pedraria E passo Por dentro Do furo Coloco a minha agulha Do lado Da pedraria E jogo Para frente Em direção Ao próximo Ao próximo Furo Passo Com a agulha De baixo Para cima Entro Do lado Da pedraria Passo Pelo Furo Entro Rente A pedraria E jogo A frente Para colocar A próxima Pedraria E eu vou repetir Esse mesmo processo Até o final Depois eu venho Repetindo Essas pedrinhas Esse bordado São pontos Repetitivos Todas essas pedrinhas São aplicadas Da mesma forma Esses chatões Também A única variação É nesse Como eu já mostrei O resultado É esse E eu amei Esse tom Quindicolor Finalizei a peça E voltei Para lembrar Que aqui Nas últimas fileiras Eu também deixei Três dedos De distância Aqui da costura Feito Eu já falei Para não ficar Roçando na perna Eu espero Muito que vocês Tenham gostado Beijos E até o próximo vídeo E aí E aí E aí E aí